Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. O ator e cantor Chris Christopherson faleceu aos 88 anos de idade em sua casa, conforme foi confirmado por sua família, através de suas redes sociais oficiais. A notícia foi compartilhada em seu perfil no Instagram, onde os familiares publicaram uma nota emocionante, comunicando o falecimento de um dos maiores ícones da música e do cinema. Na mensagem, eles destacaram o profundo impacto que Chris teve em suas vidas e no mundo, além de sua carreira inspiradora como artista multifacetado. Em um comunicado, a família disse, com o coração pesado, informamos que nosso marido, pai e avô, Chris Christopherson, faleceu pacificamente em casa, cercado de amor. Sua contribuição para a música e o cinema continua viva no legado que ele deixou. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de Chris Christopherson. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.